Agora a temporada é outra, o time está reformulado e a partida é dentro de casa. Agora a temporada é outra, o time está reformulado e a partida é dentro de casa. As meninas até trocaram as quadras da Urca. Não, a quadra da Urca. Agora a temporada é outra, o time está reformulado e a partida é dentro de casa. As meninas estão focadas e até trocaram a quadra da Urca pelo ginásio onde o confronto vai acontecer. Aqui no Tijuca Tênis Clube, elas treinaram durante toda a semana. Não querem nem saber de algum tropeço, né? Tá, de algum tropeço. O grupo está unido e vai entrar com força máxima no duelo. Bora vai! Agora a temporada é outra, o time está reformulado... Agora a temporada é outra, o time está reformulado e a partida é dentro de casa. As meninas estão focadas e até trocaram a quadra da Urca pelo ginásio, onde o confronto vai acontecer. Aqui no Tijuca Tênis Clube, elas treinaram durante toda a semana. Não querem nem saber de algum tropeço. O elenco está unido e vai entrar com força máxima no duelo. Yeah, gente!